O que é o Flávio Dino Itaú? 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 O Flávio Dino Itaú? O que é o Flávio Dino Itaú? 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 Flávio Dino Itaú? O Flávio Dino Itaú? Flávio Dino Itaú? Flávio Dino Itaú? Flávio Dino Itaú? O Flávio Dino Itaú? 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 com outros tantos, em razão da subjugação da chamada Inconfidência Mineira, da Revolução Mineira, no final do século XVIII. Já sob forte influência do pensamento liberal à época, que inspirou a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução Francesa, em 1789. Pois bem, essas ideias iluministas liberais chegaram ao Brasil, inspiraram, por exemplo, muitos desses líderes da chamada Inconfidência Mineira. No mesmo momento histórico, tivemos a Revolta ou Revolução dos Alfaiates, Inconfidência Baiana, enfim, há vários nomes para esse movimento popular na Bahia, com figuras exponenciais igualmente reprimidas, entre as quais a figura de Cipriano Barata. Esses são heróis, portanto, da nossa pátria. São esses movimentos do povo, movimentos populares, movimentos sociais, que levaram a um acúmulo de contradições que resultam no 7 de setembro de 1822. Nós sabemos que, em 1808, por conta de uma conjuntura europeia, as chamadas Guerras Napoleônicas, Dom João VI acaba sendo compelido a deslocar a sede do Império Português para o Brasil. Em 1808, inicialmente em Salvador, depois no Rio de Janeiro, a corte portuguesa se instala e o Rio de Janeiro vira a sede de toda a burocracia do imenso Império Português. E, com isto, além do sentimento popular que já se manifestava, se criam outras condições atinentes à formação de um estamento burocrático, apartado das instituições situadas em Portugal. É a partir da chegada de Dom João VI que instituições vitais para a vida brasileira, são instaladas bancos, instituições culturais, museus, jardim botânico, e se formam um conjunto de funcionários públicos que conduzem, a partir daquele momento, o governo no Brasil que tratava não só do nosso território, mas também de outros territórios além mar. O Dom João VI, também, por força de conjunturas internacionais, fez a chamada abertura dos portos, ou seja, permitiu que as chamadas nações amigas passassem a comercializar com o Brasil, independentemente da mediação de Portugal, sobretudo beneficiando a Inglaterra naquele período, inclusive com tarifas alfandegárias diferenciadas. Portanto, minha gente, nós temos três vertentes que conduzem ao 7 de setembro de 1822. De um lado, o povo, os mais pobres, os comerciantes locais, que fizeram essas revoluções, esses movimentos, desde o século XVII, como demonstrei. Em segundo lugar, essa vertente relativa à formação do embrião de um Estado nacional. Em terceiro lugar, a questão econômica, na medida em que a chamada abertura dos portos leva à formação de processos econômicos inovadores no nosso território. Nós sabemos que depois Dom João VI retorna a Portugal, Pedro, Dom Pedro, depois Pedro I fica aqui, e se forma uma contenda em que o chamado partido português visava retornar aos pilares do pacto colonial que haviam sido derrubados, e o chamado partido brasileiro não aceita. E isso tudo leva a uma série de articulações que conduzem à proclamação da independência há 200 anos atrás. Ora, por que eu faço essa introdução histórica? Para sublinhar que o patriotismo não pode ser usado como bandeira contra o povo, contra os interesses populares. O patriotismo verdadeiro, ele nasce exatamente dessa visão, inclusiva na narrativa histórica e, portanto, no projeto de nação, naquilo que nós queremos como nação. A independência política, que se processa há 200 anos atrás, não foi um feito de poucos. Não foi uma conquista de elites apenas, mas sim fruto de processos sociais mais amplos. Decorrido os 200 anos, minha gente, o que é que nós temos? Nós temos um sistema político no Brasil, autoritário, ditatorial, que prega contra a democracia, que milita permanentemente contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, e que procurará, agora, no 7 de setembro, se apresentar como os proprietários do Verde Amarelo. E essa conversa nossa hoje é exatamente para mostrar, para nós dialogarmos e refletirmos juntos que o Verde Amarelo é de todos nós. Todos e todas. E esse é o patriotismo que nós temos que celebrar no 7 de setembro. É preciso dar conteúdo a essa visão patriótica, para nos diferenciarmos daqueles que têm uma visão da bandeira nacional, dos símbolos pátrios, como verdadeiros cavalos de Troia. Portanto, como ardis, em que, por intermédio desse artifício, o cavalo de Troia, você coloca outras ideologias que são antinacionais, que são contra os interesses do Brasil. Eu tenho aqui nas minhas mãos declarações de gente que defende o artigo 142 da Constituição como legitimador de uma suposta intervenção militar constitucional. E nós sabemos, importante reafirmar, que o artigo 142 da Constituição diz exatamente o contrário, que, ou seja, que o poder militar, em verdade, é submetido aos poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, ou seja, o poder civil tem supremacia por sobre as instituições militares que, por isso mesmo, não podem intervir contra o poder civil e contra a Constituição. Há aqui um desses zeros, que são os filhos do Presidente da República, não sei se é zero, um, dois, três, pouco importa, que numa célebre declaração, que estará nos livros de história como síntese desse período de trevas que está se encerrando, em que ele afirmava que basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. E nós temos aqui imagens apoiadores bolsonaristas com frases supostamente patrióticas. Não sei se dá para vocês verem aí, mas são pessoas marchando. E por que eu mostro isso, pessoal? Porque estas hordas estarão no 7 de setembro, agora, de 2022, a pretexto de comemorar os 200 anos do Brasil, da independência do Brasil, repetindo isto que aqui está, que é tudo menos patriotismo. Aqui estão fotos, intervenção militar, fechem o STF e o Congresso Nacional com Bolsonaro presidente. Tribunal Militar, para julgar e prender todos os comunistas. Bolsonaro no poder, intervenção militar, ditadura do STF e a genocida. STF, até quando seu autoritarismo e esquerdopatia vai violar a Constituição, deixa o presidente governar? Tem uma outra aqui, chega de bolsas. Bolsas não, armas sim. Esta gente estará novamente agora, no 7 de setembro, chamando isto aqui de patriotismo. E não é. Exatamente pela recuperação histórica que fiz alusão, é claro que isso não é patriotismo. Portanto, finalizo essa reflexão com vocês, dizendo que considero ser uma atitude patriótica. Para que nós possamos, sim, confraternizarmos como nação, com o máximo de união possível, e isolarmos essas vozes belicistas, que na verdade querem a dissolução do Brasil, em conflitos intermináveis, em ódios, que eles buscam semear a todos os momentos, o tempo inteiro. O que é, afinal, então, o patriotismo que a gente deve celebrar agora, no 7 de setembro de 2022? Em primeiro lugar, a lembrança, sim, dessa trajetória histórica, da qual devemos nos orgulhar. E eu acho curioso que muitos desses que, às vezes, derramam ou fingem derramar lágrimas, quando ouvem o hino nacional, na verdade, nos seus corações, odeiam o Brasil. Odeiam tudo que é brasileiro. Odeiam a nossa música, o nosso futebol, odeiam o nosso povo, odeiam as nossas cidades. E, portanto, acham que os padrões de civilização sempre estão em outro lugar. Aquela é o complexo do vira-lata. O vira-latismo, nada no Brasil funciona, é aquela frase de uma certa fração da elite brasileira. O Brasil não tem jeito. O Brasil é um país perdido. O Brasil não prefta. Que patriotismo é este? Nós temos que nos contrapor a isso com verdadeiro orgulho da nossa história, sim, com uma série de problemas, dificuldades, mas uma história exemplar de lutas, de conquistas, de batalhas, como eu ilustrei aqui com aquele resumo que fiz bem no começo. Então, o patriotismo do 7 de setembro de 2022, em primeiro lugar, nos orgulharmos da nossa história, celebrarmos os nossos heróis de modo amplo, os construtores, os líderes, desses movimentos patrióticos desde o início, como mencionei em vários deles. E, mais uma vez, destaco a figura de José Bonifácio, aquele que inspirou muito fortemente Pedro I e apresentou na Constituinte de 1823 a ideia da abolição da escravidão ou da escravização negra e foi derrotado, como nós sabemos, historicamente derrotado. A escravização negra atravessa todo o século XIX no Brasil e chega, infelizmente, como reverberação até os nossos dias, traduzida nessa abissal desigualdade social que o Brasil tem. Então, vamos lembrar dessas figuras, como Tiradentes, como Cipriano Barata, como José Bonifácio, que fizeram com que Pedro I fizesse o grito do Ipiranga. Em segundo lugar, além dessa celebração do passado, em segundo lugar, nós olharmos para o Brasil de hoje com essa ideia de que a pátria, se é para poucos, não serve. Só é possível patriotismo com uma visão inclusiva. Os serviços públicos, os direitos, as leis, tem que ser para todos. Então, o patriotismo, ele é inclusivo, ele deve abraçar todas as pessoas. E por isso mesmo, uma atitude patriótica exige uma atitude contrária às desigualdades sociais e regionais. Quem é patriota defende igualdade de oportunidade, de chances, igualdade de direitos. Em terceiro lugar, o patriotismo é indissociável da democracia. Só é possível ser verdadeiramente alguém que honra os símbolos nacionais se você abranger nisto a nossa Constituição, a legalidade democrática. Porque essa dimensão institucional é vital no patriotismo. Então, não basta que haja aderência de um povo a um território. É preciso que tenhamos o terceiro elemento, governo, organização. Quem dá isso? A Constituição. Então, o terceiro aspecto que destaco é esse. Patriotismo anda de mãos dadas com a democracia. E por isso mesmo, devemos repelir veementemente todos que usarão o 7 de setembro de 2022 para fazerem essa estranha disseminação de ideais autoritários, ditatoriais, ou de rupturas, ou de intervenções militares. Em quarto lugar, o patriotismo exige respeito. Nós temos que unir a nação. E o que pode nos reconectarmos como brasileiros e brasileiras? Uma atitude de respeito em relação às diferenças que existem na vida humana. Então, esses que querem calar a voz de quem pensa diferente, esses que acham que tem um monopólio do verde e amarelo, são, na verdade, portadores de uma prática impatriótica. Nós precisamos que recuperemos essa noção de convivência pacífica com as controvérsias. Então, em quarto lugar, é preciso respeitar as pessoas, o pensamento diferente. E isso é essencial nesse momento em que o Brasil atravessa um processo eleitoral e há alguns que são tomados pelo desespero e só aceitam o resultado que o seu candidato vença. Não aceitam qualquer outro resultado. Em quinto lugar, destaco que o patriotismo exige uma atitude ponderada. Nós precisamos defender o Brasil com racionalidade, com sensatez, com ponderação, para que nós não tenhamos a profusão de conflitos. Então, é este somatório que eu gostaria de iluminar como a tradução do que eu considero ser patriotismo. E faço esse resumo, essa articulação de todos esses itens, tópicos, a nossa história, respeito às leis, respeito à democracia, às instituições, respeito às pessoas, ponderação, sensatez, porque este conjunto contrasta muito fortemente com marchas milicianas que assistiremos, infelizmente, nos próximos dias. Elas passarão. Essa é a mensagem que deixo, finalmente, a todos e todas que nos acompanham ou que nos assistirão. Esse período vai passar. Essa passagem trevosa da vida nacional será superada muito em breve. Mas, nós temos dias, semanas, para conseguirmos fazer com que esta visão generosa, uma visão democrática, uma visão verdadeira do patriotismo, prevaleça no coração do povo e se traduza na manifestação da soberania popular nas urnas. Com isto, amigos e amigas, creio que teremos um ano, paradoxalmente, com muitas dificuldades, dificuldades terríveis no plano econômico e social, no plano político. Porém, o que se avizinha, a luz que se permite enxergar no horizonte, é positivo. No sentido de que, vamos concluir o processo eleitoral, os resultados serão favoráveis ao projeto de nação que nós defendemos, projeto inclusivo, democrático, projeto da soberania brasileira, um projeto de combate às desigualdades, venceremos. E, ao mesmo tempo, vamos conseguir que isto se dê por sobre aqueles que querem confrontação, ódios e armas, etc. Vamos conseguir, sim. E depois teremos a Copa do Mundo, em novembro. E é um traço fundamental da nossa cultura. Nós não somos apenas o país do carnaval e o país do futebol. Certamente não somos. Mas nós somos também o país do carnaval e do futebol. E temos que nos orgulhar disso, como brasileiros, brasileiras. E razões pelas quais eu acho que, quando chegar em dezembro, a gente vai ter muitas razões para olhar para o futuro com esperança. Não um otimismo destituído de criticidade, mas com esperança. Porque a esperança transforma. É preciso termos criticidade no diagnóstico, mas termos otimismo transformador na prognose, na construção do futuro. Viva o Brasil! Viva os brasileiros! Viva as brasileiras! Vamos comemorar, no 7 de setembro de 2022, essa grandiosa nação. Vamos celebrar os nossos caminhos de vitória, que se avizinham, e que a gente consiga, de fato, fazer essa celebração verde-amarela com a cara do povo brasileiro. Obrigado, um abraço. Parabéns, São Luís. Parabéns, Brasil. Parabéns a todos os patriotas pelo 7 de setembro. Abração. Até breve. Parabéns, Brasil.